Levanto-me cada vez mais para a escuridão. Hoje encontrei a verdade. Que minha redenção está nas cinzas. Que preciso queimar o passado para corrigir as coisas. Antes, um assassino. Hoje, seu perseguidor. Eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos. O ar está quieto e eu sou um caçador. É isso aí. Galera, vamos seguir em frente. Já ajustando a câmera aqui. Vocês estão sabendo, eu acho que eu dei uma avançada legal ontem. Pelo menos, assim, Assassin's Creed. Costuma ser um jogo muito lento de avançar. Um jogo com muita coisa para fazer. Mas eu estou tentando aproveitar o máximo o meu tempo em cada área. Para fazer o máximo de coisas. Até para mostrar para vocês as coisas do jogo. Ontem deu aquele bug que vocês viram. De eu fazer o pilar e ele não aceitar o pilar. Mas, hoje eu vou tentar de novo. Se der, estou com 60% da história. Esses 40 finais é muita porra daria. Dependendo se eu for de novo ao Polo Norte. Eu vou tentar pegar a parte daquele pilar. Mas, se não, eu vou fazer aqui o meu jogo normal. E depois eu volto lá e faço separado. E vou ver o que vai dar. Aqui é a cidade de Nova York. E eu estava limpando os bairros. Matando e limpando tudo que eu podia fazer. Fazer as viagens rápidas. Evitar de andar muito. Evitar de andar muito. Fazer o papo de ficar andando. Perde muito. Eu perco muito tempo. Se bem que se ele demorar um dia para recarregar. Eu perco também. Desculpa. Estou tão feliz que eu ser a última da frente. Passe sua mão Léo. O que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com você? O canto. Você está jogando o jogo. E aciona com o botão. Eu vou aqui no meio do mato, no meio da praia aqui. Beira da terra aqui. Ó. Já achei. São aqueles dois ali, ó. Já achei. São aqueles dois ali, ó. O que é que está acontecendo com você? Não! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, porra, dá um tempo, maluco. Ah, porra, dá um tempo, maluco. Nossa, que golpe bonito. Se não tivesse sido dado pelo assassino Cris, eu diria que era meu. Vaza. Muito bem. Ah, matou muita gente aí, já fez muita merda. Vamos, vamos correr. Meteu o pé. Pelo estelhado mesmo. É, aqui já não tem mais ninguém. Faz atenção. O quartel, está dominado. O quartel, não tem nada. Não é área de ninguém, mas tem os caras lá em cima e daí eles acham que só eles podem frequentar. Arranjado, não tem nada ainda. Não, não tem nada. Para que é para que eu esteja. Para que é um lugar maior? Está indo embora. Está indo embora. Posso. 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 Porque eu sou o cara que está ajudando os ingleses. Mas aí eu mato alguém e os caras vêm com tudo para cima de mim. Pode. Não há árvore. Não há árvore. Não há árvore. Não há árvore. Eu tenho a impressão que isso aqui está no alto. Deve estar no cabo. Solta. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, diabo. Ai, filho da mãe. Filho da ega. Não há árvore. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu já tenho a leve impressão que quando ele pegar aquele ponto de observação lá em cima, isso aqui vai lotar de treco. Ô gentil senhor, não vai dar, né? Aí sabe, isso. Mais um pouquinho, mais um pouco. Subiu, pulou, pegou. Aí sabe, não vai? Tá bom, gentil senhor. Aí a janelinha redonda aí, ó. Pega nela, pegou, subiu, pulou, pegou. Sincroniza descosta. Cara, é tão bom que até descosta ele sincroniza as paradas. Pega nela, pegou. Pega nela, pegou. Agora eu vejo como um diabo certo! Faca de arremesso? Onde foi que saiu isso? Aí, sobe, sobe Mas marmota, mas marmota Bora lá Abre aí o mapa pra mim saber onde eu tô River Valley 52,724 52 menos 724 Aqui eu vou transformar numa vírgula Aqui eu vou botar um menos Vocês não viram, mas eu anotei exatamente isso Abre aí 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 Tô 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 bonitinho Tô 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 De novo né Ah, paguei o cachorro duas vezes É que eu gosto de cachorro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha lá ele arrombando a porta. Olha que coisa boa, interessante de fazer. Esse baú devia ter uns 200 milhões. 300 libras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fala puta que pariu, porra essa janta, se tu dar logo na raiz, ah lá, se foder, porra. Eu não tô falando nada com o cara, eu tô na minha, o cara vem tirar onda com a minha, ninguém quer me descer, tá falando? As coisas vão piores do que temíamos, os assassinos deram um jeito de fazer a caixa dos precursores funcionar, estão preparando uma expedição, então devemos detê-los, Hope controla centenas de homens, e as autoridades não fazem nada, e se nos passássemos pelos seus homens, poderíamos cometer um crime tão grande, que eles não ignorariam mais os criminosos motivos, soa como um ótimo plano Jack, faça isso, preciso descobrir onde os assassinos se escondem, o chefe nos mandou causar problema ou é impressão minha? Aproveite enquanto podes. Shai, pega-os, precisamos de suas roupas. Estamos sendo seguidos. Tens razão, vamos sair. Vamos, são jovens demais para morrer, rápido, dono, ou nós dois vamos morrer. Tens razão, vamos lá. Tens razão, vamos lá. um par de bandidos desgraçados não era para pegar roupinha só eu faço isso ficar bem vamos nos apressar o regimento já está a caminho do forte onde as moedas estão ótimo e tu por acaso tens algum plano o forte guarda muitos prisioneiros entra e levanta a bandeira da gangue então irei libertar os bebê tarás um bando de criminosos que trabalham para os assassinos bem precisamos voltar ao excesso do contra eles lembra tu armas a bandeira eu arma a confusão saque para tempo até a chegada do britântico 352 saquei todos os bons do forte arrombem cada porta opa está aqui eu adoro quando você faz isso a caralho e eu sabia que esse vela da punta não ia me deixar em paz a caralho O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 A brincadeira não é minha não. Ai meu Deus. Eu estou com 65%. Já fiz umas duas missões. Surprete! Eu gosto de um homem. Eu tenho um tiro. Preciso de atirar. Bora! Bora verme, corre! Ah, pula errado no galho isso. Tá. Impressionante. Ela não vai com a minha cara. Aquele tiro pegou nela. Ah, meu irmão, não tem tempo para isso não. Morre logo. É impressionante. Nunca desiste. Não é, Jai? Você lá! Não importa. O veneno te matar. Eu lhe peguei! Você se torna. Não põe! Pega o palco! O que? Nunca desiste. Ele não é. Preciso agir. E ir rápido. Meu Deus. Assim tem condição. Aqui é para ele correr. Aí eu estou apertando. Para ele correr. O cara não quer correr. Isso foi bacana. Aí vai aparecer aquela maluca ali do banco. Vai. Claro que a mulher já usou a corda. Continua ativo. Estou tentando. Se você não me fizer parar de 2 em 2 minutos. Continua correndo. Continua correndo. Ah, ele não atira nela. Deve ser por amor. Tchau. Tchau tia. Dessa vez não deu para a tia. Tchau tia. Tchau. 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 minutos, é um brick e são dois brick, aqui são dois brick, deixa eu consertar meus Manowar aqui, nada como você ter preparado uma uma pequena frota para o combate e economizar os barril de fogo, que você vai fazer assim ó, afundou machucou lá quase afundou não, não é, é que agora ele não faz automático, quando você coloca a tua foto, ele aparece a tua foto do perfil né, ele aparece a tua foto do perfil já com um trocinho, mas aí ele não vai para o perfil automático você tem que clicar ali embaixo em opções, aí ele vai abrir uma lista, lá tem colocar sua, como foto do perfil e aí a tua foto de perfil passa a ter o passa a ter o nós nerds é por aí acho que amanhã eu vou fazer um videozinho mostrando mostrando deu para o cuter não, olha agora atira nele, vai mostra como é que faz o cara atirou três vezes ou duas agora sim agora sim agora sim agora sim ele mudou a velocidade aqui Novo tempo de viagem, 38 minutos Aqui dá 37 Ué, por que que fica mais rápido aqui? Esse aqui dá 37 pra você São duas escunas, né? Não, escune um bridge Um bridge Beleza, faz sim Pra dar uma força lá, fazer uma agitação na internet Pra gente começar a chamar público Ah, tô com saco mais de batalha Ganhei, eu sei Tem que jogar de novo Oh, eu botei 3 barcos pra lutar contra um cutter Oh, falta De necessidade É muito barco pra pouco inimigo Vai, é bem Vai, é bem Será disponível depois Tempo de viagem Breast Eh, né? Tipo de viagem É bem 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 Sim Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O que é isso? Não vou nem gastar meu tempo O tubarão branco precisa de mim Que eu vou matar ele assim Calada O tubarão branco O tubarão pesca O tubarão é peixe, peixe se pesca Baleia se caça Estou vendo Na hora Na hora Não, não vi nada Cadê? A frente A frente Está de sacanagem O tubarão Está de sacanagem Está de acerter Capitura, senhor! Baleia branca Orca, baleia porca Vou dar a volta ali, pegar a orca Baleia porca A baleia branca, pegar a cachalote Pan Pan Vi sim Detalhe, que ainda é a área do inimigo Eu gosto de viver perigosamente A baleia Solta e pegar o vento Quanto mais vela puderdes Alright, lad Where am I to go Where am I to go A baleia Gpart L rechts Valida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Soltai cada centímetro de vela! Soltai cada centímetro de vela! Soltai cada centímetro! Soltai cada centímetro de vela! 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 Soltai cada centímetro! Soltai cada centímetro de vela! 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 Muito bem Capitão! Eu já matei quase todo mundo Amém. Amém. Tem uma coisa aqui que eu ainda não vi. Estou dispostos a fazer um bom trabalho, gentil senhor. Estou dispostos a fazer um bom trabalho, gentil senhor. Não, é para baixo rapaz. Está louco? Opa. É bem por aqui. Onde eu já fui. Mas não vou agora. Ah, espera aí. Tem que fazer um pombo ainda aqui. Já que eu estou aqui. Ah, sumiram com pombo também. Mestre Cormac. A que devo este prazer? Eu ia parar para reabastecer o meu navio quando vi que o talentoso Capitão Cook estava aqui. Reabastecer o navio. É gasolina, né? Motor. Como sempre estou procurando por um homem. O Capitão Louis Joseph Gauthier, chevalier de la Verandre. O explorador ouvi falar dele e da sua ilustre família. Devo vê-lo. Ah, mande as minhas saudações. Ou... Não. Ele zarpou para o leste há alguns dias indo para Anticosti. De fato. Eu sugeriria cautela. Ah, já estive lá. Então. Desejo-te boa sorte. Navegarei para a Baía da Concepção. Caso precises de mais ajuda. Muito agradecido. Agradecido. Eu vim aqui só falar isso. Tem até mandado um correio. Um pombo. O grão mestre está feliz aí. Exato. Navegue até o... Ah. Grandes. Acabei de estar lá. Bem. É só uma questão de tempo até a ordem ser restaurada. Nova York nunca foi organizada, Guest. Sem a roupa. Quem sabe... Pode não ter sido fácil para ti, meu rapaz. Mas fizeste o que era necessário. É isso que eu vivo me dizendo. Quase nos livramos dos assassinos em Nova York. Já entendi. Já entendi. Não tivesse outra escolha. Eu escolhi unir meu destino aos Templários. E ficamos felizes que o tenha feito, Shane. Quem sabe, se do contrário, não terias encontrado na ponta da espada do Mestre Kenway. Estou da tua. Esse é o estudo. Então, senhor. Albatarro. Além de salvar Izadi e metade de Nova York do veneno dos assassinos. Também descobriste o caminho que devemos trilhar assim. Era meu amigo. Agora a nossa missão é simples. Impedir um grupo de matadores de arácteos destruíram os assassinos. Tudo num dia de trabalho. Um longo dia. Não desejo ser insensível, senhor. Mas, o que descobriste quando a donzela falecia? Ela é a vida mais esperta do seu pensado. Não adianta a gente, mas ele vai atender o caminho de voltar ao seu país. Já teve um safado para o local dos Freckles. Determinado a teu fim. Vou dizer, admiro a iludida moça. Eu não. Os assassinos não irão interromper a sua louca busca. Estão desesperados de encontrar uma peça do Evan. Especialmente agora, que aí ele na verdade morreu. Bora, me puxa logo para aí, homem. Ô, cambada de gente lerda. Tem um cara lá em cima. Tem o que fazer mesmo? Mato de capitão, tá? Sofre dano. Não lembro. Acho que não. Não. tecido, membros de tripulação vem ver pra frota, depois eu vendo tá bom, tá bom, vai, vai, vai o próximo onde eu tenho que ir? pra lá pode haver uma rota alternativa ao oeste muita burrice tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom tá bom, tá bom, tá bom tá bom tá bom Ainda não é o suficiente para pedir reparos. 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 Agora sim eu vou reparar o meu navio que eu tomei muito dano. Foi uma batalha dura. É engraçado porque ele não quer que eu aporte ali. Ele quer que eu vá um pouquinho mais à frente. É algo meio oculto. Não é o suficiente para pedir reparos que ele quer. Evite conflito aberto. É engraçado. Obedecei o código. Voltai aos postos. Obedecei o código. É engraçado. Obedecei o código. 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 Ah... O que é aquilo? A faginha clara e bela, assobiar né, pode ver se alguém vem olhar aqui. A faginha clara e bela, a faginha clara e bela. A faginha clara e bela. Eu não consegui liberar os reféns porque os caras já estavam mortos. A faginha clara e bela. 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 Eu quero ver se eu puxar ele aqui para dentro, o que é que vai lá? Não se preocupe. Você, eu... Eu vou te acompanhar de um jeito ou outro! Vamos, cara! Sobe! Droga! Ela foi encontrada! Atenção! 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 Grandes danos! Aguenta aí! Esperaremos rapidão! Entendemos partilhas! Eu é que não vou contrariar! Aperla! Rápido! Estamos sobrecarregados! A Marinha Real! Ainda não me acostumei com isso... Os homens do Rei George lidarão com aqueles piratas! Temos as nossas próprias batalhas! Aperaí, qual é a alma? Hoje é para mar aberto! Ah, tá! Senhor! A proa! Peraí, qual é a alma? Essa fuga foi muito mais apertada do que eu gostaria Mas conseguimos o que viemos buscar Fácil Então sabemos onde estão indo os navios do Lavarandre? Não exatamente Mas temos meios de descobrir O Cook precisa interpretar esses mapas Então precisamos zafar para a costa de Terra Nova Valei O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma Horta! Carval Eu não sei quantos ursos polares eu preciso matar Acho que não sabe Faltar âncora 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 Vamos lá. 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 Fique esperto. Vamos lá. 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 planta. Vamos lá. 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 não deu muito para esse aqui não que diabo é isso? vou perder meu barco? estão ao alcance dos morteiros, é tudo que sei vou desenrolar destra, partido ganhou pronto tirar as bergas do vento pisar os cunhos de vela investiça o estilo bom pronto capitão, é o carregamento libertai as destra desgraçado desgraçados donos o avarandre deve ter ficado para trás para nos impedir o uso da sua conexão para o serviço vovam da mão vovam da mão vovam 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 andar Ela está acabada. Preparem a abordagem! A A A A A A A A A O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? Dois? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?